Fala galera, troquei de celular, tô trazendo uma gameplay diária no Off Velo, tô testando o game no celular que eu comprei e tal, pra eu testar os gráficos no máximo. Tava aqui jogando uma partida com o Hitsugaya, né, a skin do Hitsugaya, do Bright, eu sou apaixonado nessa skin, acho que é a skin que eu mais gosto das skins do Bleach, que eu peguei, e aqui o jogo tava ok, né. Eu acho legal que essa skin é uma das únicas que tem o Rikau, né, animado, as outras não tem. Outra skin legal, eu acho que das skins que eu gosto, gosto dessa, né, é a que eu mais gosto, do Bleach, depois vem a do Murad, que é a skin do... É, Kushiki Byakuya, e depois a do... A do Ichigo, a do Ichigo, eu quase não jogo com ele. Nossa, eu sou apaixonado demais, eu gosto muito dos efeitos de gelo da skin. E principalmente quando ele luta e invoca a Bankai, que é o dragão de gelo, nossa, maravilhoso. Pensando em adicionar uma galera aí, pra, tipo assim, a gente montar um time temático, com um skin de anime e tal, que aqui aproveitando que a arena fez a luta com muitas colaborações, sabe. Aqui na partida eu cheguei a eliminar 4 inimigos aqui, da 4 abates no final aqui, o jogo tava bem fácil de jogar, tava... tava até estranho, eu tava com 23 kills. 20 kills, praticamente. Outra coisa que me chama atenção é que eu quase não vejo ninguém jogando com o Bright. Quando eu jogo com ele, eu costumo fazer uma... uma build meio... ADC, sabe. Focando em velocidade de ataque, e também focando em acerto crítico. Porque assim, o Bright consegue atirar mais vezes por menos tempo, assim, pra bater rapidamente, né, o inimigo também. Outras builds também são boas, mas eu gosto mais de fazer essa, porque essa build, pô... Olha aí, ó, rapidinho, ó. Né, claro, tem que farmar bastante, né. Essa partida aqui foi insana, foi surreal. A quantidade de kills que eu acabei pegando mesmo. Ainda tava pegando aqui o mago do time deles. Pronto, tá eliminado também. Olha só, batendo no aqui, na base. Ih, rapaz, não vai dar não. Não vai dar não, não vai dar um. Ah, claro que deu. É isso, galera. Tchau, tchau, tchau.